Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanha na galeria dessa Casa de Leis, membros da imprensa que fazem a cobertura dessa sessão ordinária, funcionários dessa Casa que nos dão suporte para que essa sessão aconteça, senhores telespectadores da TV Prevê, da TV Câmara, ouvintes da Uri Verde, ouvintes da Rádio Câmara, muito boa tarde. Senhor Presidente, claro que não somente o nosso país, vereadora, passa por situações difíceis, como a cidade de Bauru, consequentemente, temos várias demandas e passamos por um momento de dificuldades, aonde nós precisamos fazer muitas reflexões. Aquele que se habilita a representar a população, seja num parlamento, seja num poder executivo, tem que entender o tamanho da sua responsabilidade. E o seu sentimento tem que ser um sentimento de serviço, de serviço para alcançar uma condição de vida melhor para essa comunidade que ele representa. Foram elencados dois problemas nessa sessão por vários vereadores. Um deles que a gente vem debatendo há muito tempo, que é um ponto dentro do quadro que é a questão da política e da operação de como administrar os resíduos sólidos, em especial o lixo que é produzido por todos os munícipes da cidade de Bauru, que precisa ter uma destinação adequada, respeitando a legislação ambiental e respeitando a forma mais adequada de promover esse descarte. Temos várias tecnologias, temos um grande debate sobre esse assunto, temos a necessidade de discutir e achar uma solução mais viável para este problema na cidade de Bauru. O que não dá para admitir é aquilo que foi feito ao longo desses últimos cinco anos, vereador Carlão do Gás, e que hoje nós nos encontramos, nós, cidade de Bauru, num serviço essencial necessário, fundamental, com uma faca no pescoço, sem saber o que fazemos, numa situação praticamente de emergência. E quero dizer que essa casa, uma das suas funções, talvez a função principal hoje é a fiscalização. E aqui, de pronto, já digo que estou à disposição para fazer qualquer tipo de investigação, porque foi o meu comportamento ao longo dos três anos e meio, até com propositura de abertura de procedimentos muito mais amplos, como uma comissão especial de inquérito, para apurarmos assuntos relacionados à administração. Nós temos um pedido rodando no plenário, mas nesse momento, vereador, presidente, nós precisamos de cautela, porque nós estamos num processo eleitoral. E, para não demonstrar um certo oportunismo eleitoreiro, nós precisamos deixar com que as comissões dessa casa avancem na sua missão de fiscalizar. E a missão de fiscalizar cabe à comissão de fiscalização e controle. Como foi feito com o caso Lacom, que culminou posteriormente com o pedido de C, vereador Paulo, nós tivemos o trabalho da comissão de obras intenso, de apuração, de ouvir testemunhas e aquisição de provas materiais, seja testemunhal, seja documental, que veio anteceder o pedido de uma comissão especial. Então, quero aqui dizer para a comunidade que, se assim achar por bem, a comissão de fiscalização e controle abriu um procedimento, comissão ao qual eu faço parte, nós vamos fazer todo o investimento para conseguirmos entender melhor esse assunto. E eu acho que, neste momento, a legitimidade para a fiscalização desse assunto é da comissão de fiscalização e controle. outro aspecto que foi até alvo de abordagem de vossa excelência, vereador Paulo, é a questão da Coab. A Coab tem sido debatida ao longo dos últimos 12 anos nessa casa de uma forma bem intensa. Nós sabemos do passivo que tem essa empresa, que não foi gerado pela atual administração, nós temos que fazer, nós temos que promover justiça, aliás, tem feito um trabalho de recuperação de crédito, combate à inadimplência, isso é notório dentro dos números que a Coab tem demonstrado. E nós temos aí essa decisão, só para terminar minha conclusão, vereador Moisés Rocha, já dá uma parte à vossa excelência, nós temos agora essa condenação de 123 milhões no primeiro momento, sem apuração real dos valores, de uma construtora que teve o prejuízo por causa de repasses não feitos pela Caixa Econômica Federal nos vários planos econômicos ao longo da história de vida da Coab, que é mera administradora, aonde um judiciário, numa decisão no Tribunal Superior de Justiça, tira a Caixa Econômica Federal do polo passivo da ação, deixando somente a Coab, imputando agora uma responsabilidade pecuniária de 23 milhões. E da forma que está sendo colocado, parece que a Prefeitura de Bauru vai ser responsável. E nós precisamos dar parâmetros. A hora que nós analisamos a lei das S.A.s, e que houve uma modificação em 2001, diz que o controlador acionista, ele responde pela totalidade das suas ações contraídas do capital imobilizado. então nós precisamos dar um norteamento. E aí, um outro aspecto jurídico, que aí faço uma ponderação sobre a lei de 96, aonde colocou a Prefeitura como responsável subsidiária, a lei de 2001 vem cancelar esse escopo, cancelar essa abrangência. Então a Prefeitura de Bauru, ela precisa tomar pé, não deixar simples e unicamente para a Companhia Habitacional de Bauru as responsabilidades. O jurídico da Prefeitura tem que começar a olhar com certo cuidado, de forma criteriosa, para que a gente possa fazer um embate judicial adequado. Nós precisamos ter controle, nós precisamos saber da legislação pertinente, aquilo que está na lei para que a gente possa proteger o patrimônio público. Me honra com a parte do vereador Ross. Parabilizar, vossa senhoria, pela excelência da colocação, pela qualidade e clareza de como apresenta, mas gostaria de lembrar, vossa excelência, que quando nós dizemos que a atual administração não tem culpa da dívida da Coab, é em partes, porque nós precisamos lembrar que o atual prefeito deu um desconto só para o Meiridota de um milhão de reais quando ele entrou, então tem parcela de responsabilidade também. Sim, vereador, de forma alguma eximir a atual administração nos últimos oito anos de toda qualquer responsabilidade. O que nós queremos e precisamos no debate público deixar claro é que a totalidade de 500 milhões de reais ou essas dívidas com essas empreiteiras não foi feita pela e hoje perfaz 5 bilhões de reais as condenações no judiciário não foi feita enfim, 5 bilhões e a gente tem que construir 5 bauru é orçamento de 5 anos da cidade vão fechar a porta todo mundo embora Piratininga Pederneiras depois de 5 anos a gente volta me honrou com a parte Parabéns pelas suas palavras vereador conforme bem disse o Moisés Rossi a sua clareza dentro de um contexto tão complexo é notável o principal assunto é aquele que o senhor se reporta a responsabilidade da prefeitura em acompanhar juridicamente os processos eu tenho acompanhado há cerca de um ano de maneira bastante estudiosa e pormenorizada toda a questão e sentimos com certeza a ausência do jurídico da prefeitura não no sentido de criar restrições mas de acompanhamento do ponto de vista do encaminhamento dado tanto é que a situação agora se concretiza de forma totalmente adversa a prefeitura será que na tramitação toda o acompanhamento do jurídico da prefeitura poderia ter amenizado alguns contextos na avaliação que temos feito acreditamos que sim e o problema é mais complexo quando se remonta aquilo que o vereador Roque falou o vereador Moisés e o senhor falou a responsabilidade dessa atual situação é de todos então é uma situação complexa que a gente gostaria de estar inclusive desenvolvendo outros modos e métodos de discussão nessa casa porque também é uma responsabilidade nossa como bem disse a questão da comissão exercer as suas funções inatas parabéns pela sua fala e também entendo vereador que nós precisamos chamar a discussão fazer um debate essa casa juntamente com a Coab e a prefeitura dos rumos daqui para frente do que serão feitos com esse problema chamado dívidas da Coab muito obrigado presidente presidente presidente